Enquanto a chuva castiga o sul do Brasil, a seca prolongada e fora do normal nos rios da Amazônia está relacionada à combinação de dois fatores que inibem a formação de nuvens e chuvas. O El Ninho e a distribuição de calor do Oceano Atlântico Norte. E o pior é que a previsão é de mais estiagem nos próximos meses, com o atraso do início da estação chuvosa em outubro. No Amazonas, dos 62 municípios, 17 já estão em situação de emergência e 38 em alerta. O governo federal, em parceria com o local, criou uma força-tarefa para lidar com problemas como a navegação de embarcações prejudicada pelas áreas rasas dos rios. Algumas cidades já têm problemas no abastecimento de água e de alimentos e a estiagem também tem resultado na morte de peixes, botos e outros animais. Hoje, ao participar de oficinas sobre mudanças climáticas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e agora no Amazonas é a demonstração em três dimensões de que os eventos climáticos extremos já estão nos afetando de forma assustadora e dramática. Obrigado. 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 Obrigado.